O mês de julho em Goiânia parece um feriadão de 30 dias. O trânsito fica muito mais tranquilo, mas a rua vazia também convida muito motorista a pisar no acelerador. Essa cidade um pouco mais vazia faz com que os motoristas, inclusive os condutores, eles se excedam cada vez mais, ou no excesso de velocidade ou na falta de atenção. E velocidade é a maior causa de acidentes e acidentes graves em Goiânia. Uma cidade em que a velocidade máxima permitida é de 40 por hora. Nessa toada, dificilmente haveria problemas. Ninguém perde o controle de um Fusca a 40 por hora. O cara perde o controle, observa para vocês verem, são veículos que desenvolvem velocidade maior. Aí o cara empolga e o cara quer arriscar mais. Então o trânsito não aceita erro. Se todos respeitassem pelo menos os limites de velocidade, Goiânia teria pouquíssimas mortes no trânsito. Mas teve 180 em 2020, segundo o levantamento de órgãos de trânsito da Prefeitura e do Governo do Estado. 12 a mais do que em 2019. E nada indica que a tragédia esteja diminuindo. Ao contrário, este ano, só até maio, já foram 58 mortes no trânsito de Goiânia. Temos que ter leis mais severas para aquela pessoa que conduz um automóvel ou conduz uma motocicleta, ou qual veículo seja, de forma imprudente, negligente ou imperita. E não cabe a nós que somos polícia repressiva, depois que aconteceu, fazer esse tipo de análise. Quem tem que fazer é o poder público, fazer políticas públicas, tentar mostrar para a população essa realidade. Nós sempre tentamos mostrar esses números, mas são números tristes. E mesmo assim a gente não consegue o objetivo. Mas a gente atua, infelizmente, só depois que a tragédia acontece. A maior parte dos acidentes graves ocorrem nos fins de semana e na segunda-feira. Quase sempre à noite. De cada 100 mortos, 76 são homens. A maioria tinha entre 20 e 59 anos. E em mais da metade das mortes, a pessoa estava numa motocicleta como condutor ou garupa. Os acidentes não são fatalidades. Alguém deixou de cumprir alguma regra para que aquele acidente acontecesse. Não é simplesmente uma bobeira. Alguém deixou de descumprir. Se tivesse observado todas as regras do Código de Trânsito, aquilo não teria acontecido. Então, na maioria das vezes, nós vemos os motociclistas agindo como excesso de velocidade muito grande, roletando os sinais o tempo todo, desrespeitando sinalizações tanto horizontais quanto verticais. Nós percebemos também manobras irregulares, trafegando, como eles dizem, nos corredores, o que não é permitido pela legislação. A motocicleta é um veículo como qualquer outro. E também, muitas vezes, fazendo manobras de ultrapassagens pela direita. Quando o condutor do automóvel não vê em cruzamentos. Então, são nesses momentos que os acidentes acontecem. Na madrugada de ontem para hoje, um carro capotou no cruzamento da avenida Leste-Oeste com a Castelo Branco na região Noroeste. O carro foi totalmente destruído e duas pessoas ficaram gravemente feridas. Um acidente até agora sem explicação. Na semana que vem, o Goiás Record vai mostrar uma série especial que tenta entender por que acidentes assim acontecem e quais as saídas para o conturbado trânsito de Goiânia.